Hello, nível 2! How are you today? Eu espero que vocês estejam fine. Nível 2, today nós vamos aprender um pouquinho sobre sports. Yes, sobre os esportes. Que tipo de esporte você gosta de praticar? Você gosta de jogar futebol? Soccer? Yes? Você gosta de jogar vôlei? Volleyball? Yes? Muito bem! Tem muitos esportes que nós podemos praticar. E hoje, lá no nosso book journey, aqui na page 46, essa aqui, nós vamos aprender um pouquinho umas palavrinhas que são relacionadas com os esportes. Por exemplo, aqui nós temos uma ball. Yes? Nós usamos a ball para play, para jogar. Yes? Aqui nós temos tennis. Tennis é um tipo de esport. É aquele que a gente joga com as raquetes, que tem uma rede baixinha e que usa uma bolinha yellow. Yes? Aqui nós temos soccer, que é o futebol. Aquele esporte que nós usamos aquela bola branca e preta para chutar de um lado para o outro e fazer um gol. Yes! E aqui nós temos o gol, que é o objetivo do soccer, né? Chutar para fazer um gol. E aqui embaixo nós temos o futebol, que é aquele esporte que tem a rede mais alta e a gente joga a bola amarela, branca e azul por cima da rede. Yes? Muito bem! Então, vamos repetir com a teacher essas palavrinhas? Ball. Very good. Tênis? Very good. Soccer? Very good. Gol? Very good. Volleyball? Very good. Agora nós vamos fazer uma activity relacionada às sílabas dessas palavrinhas. A teacher vai ler cada uma das palavras e sempre que tiver uma sílaba, a teacher vai bater a mão, vai clap my hand. E daí vocês têm que contar em cada palavrinha quantas vezes a teacher bateu palma. Depois vocês vão circular aqui quantas vezes eu bati palma para falar palavrinha. Se for one, vocês vão escrever o number one aqui depois. Se for two, vocês vão colocar o number two. E se for three, vocês vão colocar o number three, ok? Então vamos lá. A primeira palavra é ball. Então prestem atenção, pay attention. A teacher vai falar ball e vai clap my hands toda vez que tiver uma sílaba, ok? Ball. Ball tem one syllable, só tem one. Então você vai circle uma palminha e vai colocar o number one. Very good. Agora vamos para a próxima palavrinha que é tennis. Pay attention. Tennis. Two syllables. Nós temos duas sílabas. Então você vai circle duas palminhas e vai colocar o number two. Agora vamos para a próxima que é soccer. Pay attention. Soccer. Two syllables. Então você vai circle duas palminhas e vai colocar o number two, ok? Agora vamos para o próximo que é goal. Go. Só tem one syllable. Então você vai circle uma palminha e vai colocar o number one. E agora o último nós temos volleyball. Pay attention. Volleyball. Ok? Então o volleyball tem three syllables. Você vai circle três palminhas e vai colocar o number three. Ok? Nível dois. Very good. Depois que vocês terminarem essa activity, não esqueçam de tirar uma picture e mostrar para a teacher como ficou, ok? Pratiquem bastante essas palavrinhas e a teacher vê vocês na próxima aulinha. Kisses. Bye bye. Bye bye.